Música Louvado seja o santo nome do Senhor Estamos agradecidos a Deus A vida do nosso pastor Vai precisar sair agora urgente Música 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 Louvado seja o nome de Deus Nos colocamos à disposição de Deus E Ele realizará obras gloriosas Os irmãos estão felizes E querem continuar dando para o nosso pastor Israel Para que Deus continue abençoando Amém irmãos? Amém Pastor esta carne é vossa Aleluia O que é liberado O irmão para estar com nós Amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto